Mas a gente vem pra essa receita que tem tudo a ver com essa época mais quentinha. Ótima ela, é muito prática, gostosa, boa pra você vender nas marmitinhas, né? Mas ótima também pensando no domingão, almoço de família, porque é o nhoque na travessa e bem menos trabalhoso e com sabor delicioso. Lilia Guiar. Querida. Você tem receitas fantásticas e práticas, né? Eu tenho. Eu gosto. Eu amo. Eu gosto. Eu acho que quanto mais prática e mais simples, descomplica a vida. A gente consegue ter um cardápio mais variado. Perfeito, é isso mesmo. Isso aí. E aí, olha, esse nhoque é desse jeito e a gente vai pegar. Eu mesma vou ficar aqui atenta porque quero fazer um nhoque mais fácil. É um nhoque super diferentão, assim, muito fácil de fazer. E a base dele é como se fosse base de coxinha. Eu vou te mostrar. Então vamos lá. Porque ele não vai precisar, porque o nhoque normalmente você faz, aí você precisa cozinhar, né? Põe na água quente, espera ele subir pra tirar. Esse não, você vai cozinhar direto na panela, então não vai precisar ferver mais água. Então vamos. Bora lá. Eu vou colocar o leite. Tá. O azeite. Vou passando as quantidades, tá, Lili? Ela usou uma xícara e um quarto de leite, são 300 ml, tá? Com meia xícara de azeite, 100 ml. 100 ml. Aí eu vou colocar a batata. A batata já tá cozida, tá sem sal. Tá jóia. Eu só cozinhei e piquei ela. Um quilo de batata você vai usar, um quilo de batata cozida e picada. Isso aí. Parmesão. 200 gramas de queijo parmesão. O parmesão, ele já tem sal. Então precisa saber equilibrar bastante o sal. Aí depois você coloca o sal, pimenta e noz moscada. Tá. E aí é ligar o liquidificador. Acho que aqui embaixo. Acho que aqui embaixo. E aí é ligar o sal. Aí ele já bateu, eu vou colocar aqui agora na panela. Ah, agora que eu entendi, vai fazer aquele processo da coxinha, vai descolar da panela. Porque como eu vou usar farinha de trigo, eu preciso ter cozimento da farinha, né? Aí eu vou acrescentar aqui. Sonzinho bom de fio. Não é? E aí eu tenho que esperar, ele vai dar uma fervidinha, só uma esquentada na verdade, que é rapidinho. E aí esse processo, quando ele começar a ferver, aí eu vou acrescentar a farinha de trigo. Perfeito. Enquanto vai esquentando, eu vou passando aqui os contatos da Lili. Olha, ela tá no Face como Lili Aguiar, tá? Aí tem também o Ateliê Doces Encantos. Você faz mais doce do que salgado? Olha, ultimamente eu tô fazendo mais salgado. Mais salgado. Mais salgado. Mas continua Doces Encantos. Então você vai lá, Ateliê Doces Encantos. E tem o WhatsApp, e aí no WhatsApp dá pra gente fazer as encomendas. Dá, dá, dá. O que você tem pra gente poder já imaginar as encomendas? Ó, eu faço bastante salgadinho. As coisas pra festa, acabo fazendo até o bolo, doces, jantares em casa também, quando precisa fazer jantar, você faz a entrada, jantar, a sobremesa. Ah, então você tem aqui uma solução pra tudo que você quer. Que é uma festa completa de salgadinho, que é uma festa de coquetelzinho, que é uma festa de jantar, Lili Aguiar, tá bom? É o 11, anota aí, salva esse telefone. Ela é uma querida. 11-9-54-33-8627. 11-9-54-33-8627. 12-7, isso mesmo. Aí eu vou deixar ferver e vou colocar a farinha. A farinha de trigo, que você vai usar no total pra essa receita, 3 xícaras e meia de farinha de trigo, um total de 500 gramas. Então eu vou ler de novo a receita, você que tá anotando, dá uma conferida aí, quem não anotou ainda, hora de anotar. Uma xícara e um quarto de leite, meia xícara de azeite, um quilo de batata cozida e espremida, 200 gramas de queijo parmesão ralado, sal, pimenta e noz moscada a gosto, 3 xícaras e meia de farinha de trigo, que dá um total de meio quilo. Você vê que é o dobro de batata, então ele é bem saboroso, ele tem queijo parmesão já na massa. Tem, exatamente. Então esse temperinho que já faz diferença, essa é uma massa bem gostosa. Aí eu vou acrescentar a farinha, e você sabe que a batata você pode fazer, essa aqui eu fiz batata inglesa, porque normalmente o nhoque você tem que fazer com aquela asterix, né, que ela é, absorve menos água. Ah, e uma dica importante, a batata quando você for cozinhar, principalmente pra fazer nhoque, sempre com a casca, que a casca deixa, não reter, retém um pouco a água, não encharca. Exatamente. Porque quanto mais encharcada a água, mais farinha você tem que usar. Tá. Aí eu tenho que mexer até sair o fundo. E você viu que na travessa fica lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Eu tô aqui com água na boca, porque, olha, é assim, a essa hora, meio de 48, não dá uma fominha? Imagina a minha, eu tô com fome. Nesse friozinho comi nhoque? Nesse friozinho é tudo de bom. A hora que eu vi a Lili, ela falou assim, oi, Cláudia, tudo bem? Eu falei, ai, melhor agora, né, Tio Elias, eu sei que eu vou comer uma coisa deliciosa. E é mesmo, gente, ó. Que cara linda que tá esse nhoque. Aí depois você colocou um queijo, levou pra gratinar? Isso. Aí eu vou fazer ela em partes. Eu vou colocar primeiro um pouco da massa, aí eu coloco o molho, os queijos, eu coloco outro resto da massa, outra metade, e cubro com queijo de novo e põe pra assar uns 15 minutinhos, só pra gratinar o queijo. Essa massa que você tá fazendo, ela vai descolar toda, vai ficar uma massa mais compactada, tipo da coxinha mesmo que você falou? E a gente vai fazer os rolinhos? Não, aí põe direto na travessa. Ah, então fica um nhoqueão inteiro. Isso, inteiro. Ah, então ele tem o sabor do nhoque, mas a carinha não é das bolinhas de nhoque. Ele fica quase como se um escondidinho. Ele é nhoque porque todos os ingredientes do nhoque estão aqui, tirando o ovo, e é uma receita boa também pra quem não pode comer ovo. Tem muita gente que não pode, aí você substitui o ovo pelo azeite. Quem quiser pôr margarina, manteiga, eu prefiro mais manteiga do que margarina, mas dá pra substituir. Tá. Aí quando ele começa a desgrudar do fundo, como esse aqui... Olha lá, já tá desgrudando. Já tá quase na hora. É, aí eu já posso tirar. Aí eu vou pegar com a ajuda de uma colher. Será que eu consigo? Eu consigo. Essa daí, ela tem a... É. A alça de silicone, porque a outra que era de ferro, ela já faz uns sustos na gente, né? Olha. Uau. O que a gente começa a fazer e não presta atenção. Não presta atenção e se queima. Aí eu coloco a massa. Vou colocar o molho. Esse molho, eu deixei cozinhar o tomate e passo no liquidificador. Colocou um temperinho? Um temperinho, é. Uma salsinha, um pouquinho de sal. Tá. Você tá com fome, né, Rodrigo? Ah, eu coloco... O Rodrigo tá com uma carinha. Ele fez igual a você, eu cheguei e ele ficou todo feliz. Ô, delícia. É, delícia mesmo. Aí eu coloco. A gente tem que levar ao forno agora. Isso. Quanto tempo? É só pra derreter? Uns 15 minutos, é só pra derreter. Porque já tá praticamente pronto. Pronto, é. Aquela lá já tava pronta, antes de entrar já coloquei. Tá vendo só? Ah, põe mais uma camada. Mais uma camada. Faz recheado. Olha isso, gente. Bom demais, hein? Ele fica quase que um escondidinho. Nossa, maravilhoso. Ô, Rô, deixa eu provar agora, Rô. Depois eu te arranjo um ganchinho ali pra comer quentinho. O Rô falou assim que eu tinha que ir lá, dar um recado. Né? Quero provar quentinho. Vocês não acham que eu mereço? Ele também acha que eu mereço. Êêêê! Provar quentinho. Você anotou a receita? Gostou da receita? Uma xícara e um quarto de leite, meia xícara de azeite, um quilo de batata cozida e espremida ou cortada, 200 gramas de parmesão, salzinho, pimenta e noz moscada. Bateu no liquidificador. Leva pra panela. Essa mistura mais líquida, você deixa ferver. Começou a ferver, você vai colocar três xícaras e meia de farinha de trigo. E aí começou a descolar, tá pronto. Tá pronto. Aí eu faço em camadas. Põe a primeira camada, põe o molho de tomate, os queijos que você quiser e outra camada do restante da massa, o molho de tomate e os queijos. E dá pra fazer com batata, dá pra fazer com mandioquinha também, quem gostar. Se você quiser colocar carne moída, fazer bolonheza também dá pra fazer molho de bolonheza. O queijo pode substituir por tofu também. E agora, a melhor parte, eu quero provar. Claro. Você vai provar aquele lá, né? Que já tá gratinadinho. É, porque aquele já tá quentinho, não tá? Ou tá frio? Não, tá quentinho. Tá quentinho, né? Olha, tem nada melhor do que isso. Poder experimentar a comida da Lilia Guiara assim, ó, na hora, preparadinha, prontinha. É tudo de bom. Fica bonito, fica. Bonito, gente. E com certeza saboroso, né? Eu gosto de batata. Aí o gostinho do queijinho aqui também faz toda a diferença, né? Eu tenho queijo em parmesão. Pode fazer com frango também, que fica bom o recheio de frango, só frango desfiadinho. Frango desfiadinho. Muito bom. Maravilhoso. Maravilhoso. Bom, né? Rodrigo, o resto é seu, tá? Tudo? Ele não pode, não. A dona Cida não deixa? Dona Cida é linda, gente. Tô impressionada com a dona Cida, aquela foto naquele casamento. Que arraso, hein? Aquele todo é dele, mas esse aqui é meu, tá? É seu, é seu. Eu volto. Tá vigiando. Obrigada, amor. Admiração por você, viu? Você anotou Lilia Guiar. Também tem o ateliê Doces Encantos e o telefone pra você encomendar com essa querida. 11 9 54 33 8617. Também tenho admiração por você. Nossa, demais por você. Maravilhosa. Beijo.